Eu fiz um vídeo desenhando na tampa da privada e você não vai acreditar no que aconteceu. O vídeo simplesmente viralizou e um cliente acabou me contratando pra eu ir lá na empresa dele pintar mais privadas. Dá pra acreditar? Fala sério, isso aqui tá melhor que filme da Netflix. Esse é o maior plot twist da história. Peguei as minhas canetas e comecei então a pintura. E dessa vez eu não vou pintar só uma tampa de privada, eu vou pintar duas tampas. É sério, já salva esse vídeo porque ele tá cheio de dicas e já compartilha ele, envia ele pra alguém que precisa ver pra crer porque essa história tá realmente inacreditável. E desenhar aqui na tampa da privada é muito difícil. Sério, a superfície é muito lisa. Então a ponta da caneta desliza com muita facilidade. Tem que ter muito controle no traço pra dar certo. O cliente me pediu pra desenhar na tampa dessas privadas porque ele queria deixar o ambiente aqui da empresa bem mais divertido pros funcionários. E a ideia é realmente sensacional. Olha só, as tampas de privada, elas são brancas, são super sem graças. Então com arte elas ficam muito mais legais. E agora só depende de você. O próximo passo é fazer esse vídeo aqui viralizar pra própria marca que fabrica essas tampas de privada me contratar pra eu lançar uma linha de tampas personalizadas. O que você acha? Aí a gente ia ter tampas desenhadas por mim por todo o Brasil. Meu Deus do céu, eu quero demais, me ajudem. E olha só que legal, as duas tampas que eu tô desenhando aqui, elas são diferentes, elas são personalizadas. A comunicação dessa empresa é toda inspirada no espaço sideral. Então o mascote da empresa é um ET, um extraterrestre. Então é claro que eu desenhei vários mini-ETs aqui por toda a arte. Além disso, eu fiz alguns detalhes nessa cor azul, que é idêntica à cor que a empresa já trabalha. Então tá tudo combinando e tudo ficando muito lindo. É claro que eu passei alguns perrengues, principalmente pra secar a tampa da privada, porque sério, demora demais. E depois de algumas horas pintando, o resultado ficou assim. Que a força esteja com você e o trono é todo seu. Meu Deus, eu amei demais. Eu quero muito saber o que você achou. Já deixa aqui nos comentários o que você gostaria que eu pintasse na tampa da privada da sua casa. Eu quero algo bem criativo. No final, eu ainda levei as tampas pro banheiro pra ver como tudo ia ficar. E sério, eu não tenho nem palavras pra esse momento, Brasil. Clica muito aí no like, porque eu tô pensando até em sortear uma tampa de presente pra você. É sério, meu trabalho é doido demais. Um grande beijo. Fui!